Bem-vindo, aqui é Antônio Ronbeck e hoje estou-te a fazer este vídeo para te transmitir uma informação que acho que faz-nos realmente pensar o que é que se está a passar aqui nos Lazy Manus League e também na Empower Network, mas especialmente agora nos Lazy Manus League, fomos realmente fazer um apanhado, quanto é que já se gerou desde o início dos Lazy, com todos os membros, qual foi o valor que se gerou e chegou-se à conclusão que se gerou 3,6 milhões de dólares. Este valor é muito elevado e não tem só o significado do valor dos números, mas por trás desses números devemos pensar que com esses números muitas vidas foram alteradas para melhor, foram superações, conquistas que se conseguiu, sonhos que se realizaram-se e dívidas que se pagaram, falências de pessoas que tiveram empresas que conseguiram com esse dinheiro realmente fazer, pagar essas dívidas e ter uma vida realmente de novo. E portanto faz-nos realmente pensar esse valor não é só um valor elevado, com certeza, mas também foi um valor que se gerou com uma equipa, com um grupo dos Lazy Manus League que é um grupo unido e conseguimos, cada um com um bocadinho, conseguiu gerar esse grande, grande valor. Isto faz-nos pensar que este grupo realmente está cada vez melhor, estamos a superar-nos cada vez mais, este valor de certeza vai-se duplicar ou mais e demonstra que este negócio é um negócio que tem futuro. O que tu precisas de fazer é muito simples, é seguir instruções, seres humilde para aprender, com certeza este valor é um valor elevado, foi gerado por um grupo todo, tu também vais gerar os teus rendimentos, mas aviso já que se não fizeres nada, se não trabalhares para isso também não vais gerar dinheiro, não vais ter rendimentos. E portanto isto tudo depende como uma profissão, isto é uma profissão nova, internet mágica é uma profissão nova e portanto temos de trabalhar, só que é uma forma de trabalho mais inteligente onde tu vais ter uns, quando fizeres as vendas, vais ter realmente valores elevados. Mas para isso, como tu na vida, tens de trabalhar, tens de trabalhar como internet marketer, aprender e seres humilde para seguir os passos que nós, Lazy Manus League, temos isso tudo preparado no nosso back office dos Lazy, deixa este vídeo, faz o que entendes, ok? Se é para começar, começa realmente hoje, não esperes, porque esperando estás só a perder uma grande oportunidade, ok? Fica assim este vídeo, espero que tenha feito sentido para ti, obrigado por dispendeares o teu tempo e espero-te aqui deste lado para iniciarmos em força aqui nos Lazy Manus League com este negócio fabuloso da Empower Network, ok? Tchau, tchau e até ao próximo vídeo. Fica bem!